Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa será uma nova série de tutoriais sobre Blueprints e estarei mostrando como você pode programar seu próprio jogo completo com mecânicas e recursos avançados usando a Orange Engine 5. Nessa série vou cobrir todos os elementos importantes para se aprender essa linguagem de programação. Estudaremos toda a variedade de nodes de Blueprint, como também as melhores práticas de programação. Lembrando que Blueprints é uma linguagem de programação como as outras, tipo C++ e C Sharp, pois são orientadas a objetos e você tem terminologias técnicas semelhantes. Dito isso, agora vamos conhecer e nos familiarizar com a interface de usuário do Blueprint, que é onde iremos desenvolver nossa programação e nos preparar para começar a trabalhar com Visual Script. Aqui na Unreal podemos fazer nosso código dentro do nosso Level Blueprint ou em uma classe Blueprint. Em relação a concepção do código será basicamente a mesma coisa. A diferença é que se tem um propósito ligeiramente diferente para cada, tipo usar o Level Blueprint permitirá que você obtenha facilmente a referência dos objetos que estão dentro do Level. Porém, nada que você programar dentro do Level Blueprint será aproveitado em outros Levels que criar. E é aí onde as classes de Blueprint entram, pois é onde se pode colocar a programação desejada e reaproveitar no Level ou projeto que quiser. É algo que você vai reutilizar bastante e irá ganhar bastante tempo com isso. Eu vou começar abrindo o Level Blueprint. Vou explicar rapidamente a interface de usuário e você notará a semelhança entre a interface da classe e do Level Blueprint. Elas são praticamente as mesmas. A principal diferença é que na Blueprint Class temos duas janelas a mais, que é uma porta de visualização e o Construction Script. Mas a principal janela é o Event Graph. É aqui que a lógica do Blueprint ficará armazenada e é onde podemos desenvolver nossos códigos. Aqui você poderá adicionar todos os diferentes nodes de Blueprints, como também as de variáveis, as de eventos, de funções, condições e tudo. Vai depender inteiramente de você. Existem milhares e milhares de nodes diferentes e todos eles serão usados para coisas diferentes. E você aprenderá as principais à medida que avançamos na série. Aqui acima do Event Graph temos algumas funções com as quais vamos trabalhar ao longo do tempo. Aqui temos o botão de compilar o nosso jogo, pois toda vez que fizer alguma alteração no código, você vai precisar compilar. E se funcionar, talvez vai querer salvar. Temos botões para procurar conteúdo no projeto. Aqui você busca alguma coisa no gráfico. E também podemos reproduzir o jogo por aqui. À direita temos o painel de detalhes, que é onde podemos alterar e definir os parâmetros disponíveis do que estiver selecionado. Seguindo para o lado esquerdo, temos separado por categoria os elementos que compõem a lógica, tal como os nodes de eventos, funções, macros, variáveis e eventos de espécie. Na medida que formos criando o código, essa organização é feita automaticamente e isso facilita bastante o fluxo de trabalho. Eu entrarei em mais detalhes nos próximos vídeos. Seguindo em frente, agora eu vou abrir uma Blueprint Class. Para criar um, basta abrir o navegador de conteúdo, clicar com o botão direito em um espaço vazio e clicar em Blueprint Class. Em seguida vai lhe dar uma lista de classes comuns. E o ator provavelmente vai ser o tipo mais comum que vamos usar. Então vou pressionar e dar ao Blueprint o nome de teste. E vamos entrar. Vamos elevar-o diretamente para a janela de visualização. Que é onde você pode ver e fazer alterações no modelo. E podemos navegar pelo Blueprint da mesma forma que navegamos pelo editor. E aqui você pode adicionar diferentes componentes a este Blueprint. Coisas como luzes, objetos, áudio, partículas, o que você quiser. E modificar seus parâmetros na janela de detalhes. E por último temos o Constructions Script. Nessa janela conseguimos fazer programações que servem para auxiliar enquanto usamos o editor. E é isso, o que fizemos foi apenas dar uma familiarizada nessas interfaces de usuário. Ao longo dessa série irei explicar em profundidade tudo sobre Blueprints e as boas práticas de programação. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.